Milionésimo dia de quarentena, baixei de novo o Let It Die, que é um joguinho muito maroto E agora eu vou tentar vencer o chefão do trigésimo andar Vamos ver se isso vai dar certo Com meus cogumelos aqui pra ficar doidão antes da luta Gente, esse ômega 3 Vou pegar o machadão Seja o que Deus quiser Para trás, inditoso esquerdista Se tu fremes diante do mercado, clamando por regulação do Estado Não serás nunca um conservador capitalista Eita aí Socorro Eita Eita porra Olha o bicho vindo moleque Eita Poucas vezes esse país teve um presidente que transava, tanto faz dia 3, dia 2, dia 10, dia 15 Eita Eita Sucesso, meu irmão Sucesso Eita Eita Eita